Gente, olha só, a estrutura onde será realizada a festa de Matinhos já está ficando pronta, viu? Está quase realmente tudo pronto por lá. Será mais uma grande celebração de aniversário de Matinhos e nós estivemos hoje no espaço para te mostrar um pouquinho de como tudo está ficando por lá. Serão 10 dias de festa até a celebração dos 56 anos de Matinhos. Exatamente, né? Uma festa, 10 dias de festa. Lembrando que o grande motivo, né? A festa é um instrumento. É um instrumento para trazer, sim, entretenimento para a população, mas mais do que isso, trazer desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Então, nós temos essa estrutura com uma grade de shows importante, uma semana de atividades com circo, com parque, com artistas nacionais, fomentando o comércio local. Roupa nova, Alexandre Pires, Munhoz e Mariano. São algumas das atrações que se apresentarão no palco principal da festa. A gente entende que para fazer uma grande festa, a gente precisa de uma grande atração. É assim que a gente mostra. Matinhos é grande, é gigante, né? Como o nosso prefeito fala, é uma das cidades mais lindas do nosso país. Uma balneabilidade maravilhosa. E essa programação vem de acordo com o que a nossa população e os nossos visitantes merecem. Esse final de semana, iniciamos amanhã com trio Parada Dura e roupa nova. E depois tem a programação, aí o pessoal pode estar acompanhando. Entrega acesso gratuito, entrega de pulseirinhas para a entrada do pessoal para a questão de segurança. E trazendo essa festa maravilhosa. Para acompanhar os shows, os moradores deverão retirar os seus ingressos na Arena Vicente Gursk. Será permitida apenas a retirada de dois convites por CPF. A gente fez uma agenda de entrega extensa. A gente inicia às seis da manhã e termina às 20 horas, que é para poder pegar todo mundo no seu intervalo. Tem uma equipe fazendo a entrega ali no ginásio Vicente Gursk. Um espaço que está, além de ser fácil acesso, porque é do lado do terminal do ônibus gratuito da cidade. Então, todo mundo pode pegar o ônibus, chega ali, é rapidinho, entrega o pessoal, pega o CPF. Dois ingressos, duas pulseirinhas por CPF para cada show. Lembrando que tem que ser maior de idade, tem que estar munido num documento de identificação. Para que a gente possa ter esse controle e fazer a distribuição da melhor maneira possível. Duas pulseirinhas por CPF para você poder, vai lá, a esposa pega para o marido junto. Pode trazer os filhos. Então, a gente está pensando a melhor maneira possível para que todo mundo possa participar dessa festa. Iniciou ontem a distribuição desses dois primeiros shows. Hoje a gente tem ao longo do dia todo. E amanhã também, das 14 às 17 horas, uma última entrega aí com os ingressos que sobrarem. A programação do aniversário da cidade de Matinhos contará com uma arena preparada para receber shows locais e também nacionais. Aqui no Balneário Flamingo, nós temos também a presença de um circo, que irá atrair diversas famílias que estarão reunidas, celebrando o aniversário da cidade na Moradinha do Paraná. Tem todo aqui do lado, depois vocês vão mostrar, ali tem 40 tendas onde a gente vai acomodar ambulantes da cidade. Vão ser 120, 160 ambulantes que vão poder vender. Expectativa de público grande. Dentro da arena, nós temos a capacidade de atender 15 mil pessoas por noite, por evento. O circo acontecendo, 4 sessões de mil pessoas. Então, 4 mil pessoas sendo atendidas por dia nesses 10 dias. Então, a gente espera realmente esse público e a população de Matinhos toda possa aproveitar. Os nossos turistas, os convidados, os nossos irmãos aqui vizinhos das outras cidades do litoral. Venham para essa festa linda que está sendo preparada com muito carinho, para que a gente movimente a economia, comemore os 56 anos de emancipação do município de Matinhos, em grande estilo, mostrando nossas belezas, nossa cidade e movimentando todo o nosso comércio. Além dos shows e apresentações artísticas, haverá também espaço para gastronomia e comercialização de artesanatos durante a festa. Lembrando que a gente está privilegiando também os artistas locais que vêm para fazer a sua arte, demonstrar. A gente tem artistas da região com grande qualidade musical. Vão ter a oportunidade, a cada show, a cada dia, duas bandas locais apresentando o seu trabalho, recebendo por isso, são contratados também através de um chamamento público, seguindo toda a legislação, fazendo tudo de maneira mais transparente possível e entregando essa festa linda, que já o ano passado foi uma grande edição, esse ano um pouquinho maior, e a gente trabalha para que a gente possa trazer alegria e desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Os shows começarão neste final de semana, com trio Parada Dura no sábado e roupa nova no domingo, dia 4. No dia 5, teremos Álvaro e Daniel. No dia 6, Israel Salazar. Dia 7, é a vez do Grupo Talagaço. Dia 8, Jeito Moleque. No dia 9, Alexandre Pires. Dia 10, Jean e Júlio. E a programação fecha com Munhoz e Mariano no dia 11, cantando parabéns para a cidade de Matinhos. Gente, quero comentar sobre isso, mas antes de mais nada, deixa eu dar a hora certa para vocês. 19 horas agora, nada de meio-dia. A cabeça do apresentador está cheia de informação que tem que repassar para vocês aí. horário novo amanhã, então vocês me perdoem, tá bom? É sexta-feira, né, gente? Dá um desconto aqui para o Rafael, desculpe, tá bom? Gente, seguinte, sobre a festa de Matinhos ainda. Daqui a pouquinho eu vou ao vivo lá para a cidade de Namoradinha do Paraná, mas antes disso eu quero falar sobre a estrutura. Olha, toda essa dinâmica do aniversário de Matinhos tem sido reconstruída desde o ano passado, né? Com essa festa gigantesca, gratuita para a população. Gente, começou o ano passado então com 55 anos, segue agora esse ano com 56. É uma mega estrutura de shows lá da Adriel Eventos. Inclusive um abraço aqui para o Aloysio, que é o cara, assim, é o cara desses eventos, viu? Inclusive qualquer lugar do Brasil, você que está nos assistindo aí, quer promover o seu evento na sua cidade, ou uma festa privada também, olha, chama Adriel Eventos que com certeza você não vai se arrepender, vai te entregar a melhor estrutura para você poder realizar o teu evento.